Já vou falando valores pra vocês, né? E todos os modelos, porque eu sei que vocês são curiosos, né? A HPE, que é a de entrada, ela tá R$ 3,76, ela tá sendo um pouco mais barata, se eu não tô enganado. Mas eu não vou falar valor da HPE, porque eu não sei. Mas liga aqui na HC Veículos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, na Consa Saftrade. E aí você já vai conferir valor. Então, temos a HPE, que tá R$ 3,76, a HPS tá R$ 3,994, a Legend 427 tá saindo por R$ 419 e a Legend Black, que é essa aqui, tá saindo por R$ 425, tá? Algumas, tá? Não sei se na verdade tem aqui no Brasil, eu sei que essa, pelo que eu observei no YouTube, eu acho que nem saíram ainda vídeos dela. Então, o que eu tô fazendo aqui pra vocês é com bastante exclusividade. Outra coisa, é... Essa roda é da roda Pajero Full, que eu tava dando uma olhada aqui, inclusive eu acho que tem até uma Pajero Full ali pra gente mostrar. E aí ela foi pintada de... De... De Black Piano. Ela tem alguns itens, tá? Em cromado, mas ela é bem assim, quase um Chrome Delete. Inclusive, olha aqui, ó, tá escrito aqui, Pajero Sport, o Legend Black, obviamente, todo de preto, né? Eu acho que ficaria massa um Chrome Delete, né? Ela ficaria muito aqueles carros de Polícia Federal, né? Ela tem, né, o frisão aqui, ela tem o... Tipo, um aerofólio aqui. É... São coisas que todas têm, eu vou mostrar pra vocês. Mas, o que que a Pajero 2025 mudou? Começando, turma, pela grade frontal, que na HPE é uma, na HPS é outra, na Legend é uma e na Legend Black é outra. Todas as aplicações que seriam a grade frontal, tá? Ela tem aquele sistema leitor de faixa, tá? É... Alerta de ponto cego. É... Ela tem... É... Os projetores que eu vou mostrar pra vocês. A externa eu vou mostrar por último, porque a externa é a cereja do bolo. Vou ligar pra vocês aqui. Eu não vou mostrar... Vou mostrar ela aqui, ó. Tá, beleza. Olha só, olha essa parte da frente, que coisa mais linda, cara. E aí, ela tem os milhas, né, em LED. Parou com o projetor, ela tem, né, o... O LED diurno. Milha em LED. Como eu disse pra vocês, alerta de ponto cego. Sistema de frenagem, né? Tem aquele sistema que se o carro... É... Eu esqueci o nome do sistema, na verdade, agora. Eu tinha, inclusive, na minha Outlander. É... Se o carro da frente... Ele freia, ela freia sozinho, tá? Então, você consegue regular a quantidade. Por exemplo, se você vai regulando o quanto você quer da distância pro seu carro... É... Pro seu carro frear de acordo com o carro que tá na frente. Você consegue regular ele pra mais perto ou pra mais longe. Eu esqueci o nome desse sistema. Mas isso na nossa Outlander, que eu tinha lá em 2015, Já tinha. Beleza? Olha que caminete linda. E ela é toda pretona, né? Muito carro de mafioso, né? E aí, eu vou falando pra vocês aqui algumas coisas, né? Eu acho, tá? Que pra mim, acabou pra SW4. Mas aí, vocês que vão falar. Novas rodas, sete lugares, né? É... A grade dianteira, como eu disse pra vocês, Ela é remodelada, com diferentes aplicações. Uma coisa que a gente não filmou, né? Com detalhes. É justamente o pneu, que é um 265-50, aro 20. Olha as rodas, que são aí da antiga Pajero Fu. Roda linda. Diamantado. Olha o detalhe, cara, desse carro. Pelo amor de Deus. Vou mostrar ele por baixo pra vocês também, Que é uma coisa que a gente não mostra. Olha lá. Peito de raça. Água do ar-condicionado. Que coisa linda, assim. Celo. Sensacional. Se vocês pensaram, continua a mesma, né? Não mudou muita coisa. Na verdade, não mudou nada. Mas mudou alguns itens e itens de acabamento. Itens de segurança. Na HPE, HPS, na Legend, na Legend Black. Ela tem o interior remodelado, na Legend Black. Vamos ver aí se na HPE, na HPS vai vir diferente também. Eu acho que posteriormente, depois vem, né? Eu vou mostrar pra vocês. Ela tem o motor Mivec de 190 cavalos, né? Motor de alumínio. Gerando 43.9 de torque. A única coisa que eu acho que o defeito dessa caminhonete é que ela tem pouca cavalaria. Eu acho que deveria, pelo menos, ter uns 210, 220 cavalos original já. É o único defeito dessa caminhonete pra mim. Porém, a autonomia dela é boa. A autonomia dela é de 700 quilômetros com tanque, cara. Então, assim, eu acho que é interessante. Isso ajuda muito por conta do câmbio de 8 velocidades, que faz com que ela, em alta velocidade, fique em baixa rotação com o câmbio. Lanterna em LED traseira. Olha essa lanterna. Muita gente divide opiniões, mas essa lanterna é um absurdo de linda. Ela é linda, essa lanterna. Tem o câmbio borboleta, que eu já vou mostrar pra vocês ali. A atração dela é muito select, eu vou mostrar pra vocês ali também, tá? A Legend, turma. A Legend Black, ela tem alguns itens de série, como um boqueio de raio ultravioleta, que faz com que a interna dela fique mais confortável, mais fresca, sabe? Isso tem um nome em inglês que eu também não sei, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui, rapidamente. A interna dela, que ficou um absurdo. Primeiro eu vou mostrar aqui, ó. Eu vou começar mostrando aqui, ó. Então, você apertou ali, ela sobe automático. Ó. Os sete lugares não são igual o da SW4, que é aquela giringonça. Pra mim, aquilo lá é uma giringonça. Que você coloca aqui, ele de lado aqui, ele fica batendo. Olha como que é o sétimo lugar aqui, ó. Deixa eu ver aqui, onde que é aqui, ó. Ó. Você rebate ele aqui, ele fica assim, ó. Bonitinho. E aí vira um porta-mala, se você quiser mesmo, um grande porta-mala. Tá? Ó. E ele tem também, né? O... O trem pra você colocar a cabeça, ó. Então, quero rebater o outro, se mim, acho que é aqui, ó. Como que é aqui, meu Deus do céu? Aqui, ó. Ah, depois eu coloco pra vocês. Esse sozinho. Aqui, ó. Sozinho eu não vou conseguir. Aí você rebate o outro ali, ó. Só que aí não vai sobrar quase nada de porta-mala, tá? Mas, ó. Aí fica os sete lugares, ficam instalados assim. Olha lá. E aí, é um bom espaço, tá? É um espaço interessante. Eu vou colocar aqui pra vocês. Pra gente ter acesso, ó. Pra você ter acesso, olha que legal. Muito simples, ó. Bem simples pra você ter acesso ao sétimo lugar. Então, esse banco rebate. Ó, tem um... Pra você colocar o pé aqui. E, ó. Teto preto. Ah, olha o cinto. Que massa. O cinto é aqui em cima. Saída de ar aqui, ó. Também o teto todo preto. Já ganhou ponto comigo esse teto preto. O banco é um terracota. Com um tracejado nas frentes. Eu vou mostrar pra vocês ali, ó. Olha que caminhonete linda. Linda. Olha só. Ó, o detalhe interno dela. Deixa eu só baixar o som aqui rapidinho. Pronto. Ó. A interna dela. Olha como ficou. Um terracota, né? Um meio roxo. Não sei. Diferente. Revestido em couro aqui. Aqui ficou plástico duro. Uma coisa que eu acho que eu colocaria soft touch, tá? Teria que ter. Alça PQP aqui. Outra alça PQP aqui. O teto preto. Ó. É um banco tracejado, meio diamante. Ah, não tem porta-copa. Ou tem? Ah, tem... Ah, moleque. Olha o porta-copa aqui como que é. Diferente, hein? Ó. Tomou. E tomei o porta-copa em cima do banco. Muito bom. Show de bola. Estribo. Todo black piano com cromado. Lá tem... A lâmpada aqui pra iluminar o chão aqui na hora que você abre. Banco extremamente confortável, ó. Tem uma tomada aqui pra você carregar o seu notebook. Tomada mesmo de parede. Aí tem as duas saídas aqui de ar. Ou duas saídas aqui do USB, ó. Rebati o banco. Ó. Pronto. Vão sete pessoas tranquilo aqui, tá, turma? Obviamente que as crianças teriam que ir ali. Bom, mas ali tem um cinzeiro, porta-copa aqui. Tá? Saída de ar. Aqui você controla a velocidade do ar pra sair aqui, ó. Tá? As luzes halógenas deveriam vir em LED, tá? Isso aqui é muito bom. Você controla a intensidade do ar, da saída de ar aqui e ali também. Então, ar-condicionado pra todo mundo igual, né? Esse banco ficou um absurdo de lindo. E eu acho que agora nós vamos pra cereja do bolo. O que é isso aqui? É aquecimento do... Olha, cara. Tem aquecimento... Mentira. Aquecimento dos bancos, bebê. Tanto... Vamos ver se vai aquecer mesmo. Vamos ver. Tem aquecimento dos bancos, tanto dos passageiros, quanto dos... Gostei, hein? Que massa. Vamos ver se vai aquecer mesmo esse trem. Aí, quer descer, ó. Não é aqui, tá? Aqui, ó. Tá cheio de compra. Pra você abrir também. Só apertar o botão ali. Acabou. Olha que coisa linda essa SUV. Vamos pra parte de dentro agora, que é a cereja do bolo, né? Então, todo o display mudou. Deixa eu ver se o banco realmente esquenta. Cara, não acredito, velho. Que chique. Cara, essa veio gringa real. Ah, ela tem também um porta cabide aqui. Bom, vamos ali na parte de dentro. Eu pareço a criança aqui quando tem esses carros novos, cara. Porque eu fico... Eu sou apaixonado nessas pageiras. Parte da frente, tá? Parte do motorista. Que eu acho que é aqui que tá a cereja do bolo. Eu vou abrir os vidros aqui. Essa aqui tá vendida, inclusive. Tá, turma? É a primeira de Campo Grande. Uma das primeiras do Brasil. Volante com três raios. A tela dela é uma tela de oito polegadas com painel novo, tá? Eu não mexi, então eu vou aprender a mexer com vocês no vídeo aqui, tá? Ela tem teto solar. O que se eu não tô enganado, nas SW4 não tem, né? Aqui, luz halógena também, mas tudo preto, ó. Você abre o teto solar, ela abre junto a cortininha. Banco elétrico com aquecedor também. Banco do passageiro também elétrico, tá? Aí, na parte interna da porta, como que ficou? Black piano, aço escovado e esse meio roxo, né? Achei mais um luxo só. Não tem soft touch aqui. Aqui também não tem, deveria ter, tá? Eu acho que deveria ter, porque isso remedia luxo no carro. Deixa eu baixar um pouco o volante aqui pra mostrar pra vocês. Câmbio borboleta, tá? Aqui do lado esquerdo você liga e desliga ela. Aqui você mexe nos retrovisores que são elétricos. Aqui você tira o sonar. Controle de tração. Aqui. Alerta. Cara, o que que é isso aqui mesmo que eu esqueci, cara? Alerta do... Ali da frente, cara. Que você... Você aciona e esqueci, bicho. Esqueci mesmo. Aqui, vidro elétrico, trava, né? Dos vidros e etc. Aqui tá o sistema de tração multi-select. 4x2. 4x4 pra você rodar no asfalto, tá? 4x4 off-road. E 4, né? 4x4 reduzido e 4x4 com bloqueio. Aqui é o freio de mão, né? Auto-road. Ré neutro. Aqui você pode colocar no D. Você tem esse sistema que você vai pra frente e pra trás aqui, ó. Mudando a marcha. Olha aqui, ó. Coloquei pra frente, mudou a marcha. Colou, ó. Já foi pra segunda. Coloquei pra trás, mudou. Então, você colocou aqui no drive. Então, você tem esse. Você deixa no automático. Você pode ir aqui também. E na borboleta pra você trocar. Beleza? Ó. Ela já aciona o freio de mão a partir do momento que eu coloquei aqui no P. Beleza? Aqui, né? Os aquecedores dos bancos, tá? Aquecedor. Eu não sei se tem resfriamento também. Ar-condicionado do Alzone. Aqui você abre o porta-mala. A multimídia dela, JBL. Aqui, todo revestido em couro. Ela... Uma coisa que eu observei. Será que ela não tem... É... Uma coisa que eu não vi. Eu acho que ela não tem carregamento por indução. Se ela não tiver um pecado, tá? Eu acho que ela não tem. Se não tiver um pecado. Deveria ter. Isso deveria ter. Cinzeiro aqui, né? É... Pisca. Ar-condicionado, como eu disse pra vocês, do Alzone. Aqui é que tá a cereja do bolo. Vou mexer um pouquinho pra vocês aqui. A gente vai... Vamos ver se a gente consegue mexer aqui. Volante com três raios, né? A tela de oito polegadas. Uma tela mais inteligente, mais rápida. E eu vou tentar mexer um pouquinho aqui. E aí a gente vai aprender junto. Porque eu realmente não sei, tá? Aqui a autonomia, gente. Né? Vai colocando pro lado aqui. Ó. Velocidade. Assistente ao consumidor. Remoto. TPMS. Black display. O que é esse negócio de bagaceira aí, ó? Alerta, desconto. Som de sinar. Tem bastante coisa, hein, cara? Bastante mesmo. Vamos ver aqui. Aqui é o som. Ah, aqui é o tipo de display, tá? Ah, aqui a gente consegue mudar os displays. Olha só que massa, cara. Tá bom, mas tá bom. Tá bom. Tá bom. Não quero que eu mostre o rádio. Vamos colocar a segunda velocidade. Vamos ver. Ah, aqui que volta. Tipo de display. Ah, tá. Aqui a gente muda aqui. Tem animação. Tenho certeza que tem também aqui. Ah, até o RP. Cara, que trem chico. Vamos ver agora aqui. Queria ver porque ela tem também. Tá, tipo de display. Deixa eu ver. Eu tô apanhando aqui, cara. Tá, aqui pra você mudar a rádio. Aqui o som. Aqui o piloto automático. Ah, aqui são as câmeras. Olha que massa. Ó, são várias câmeras, cara. 360 e ela divide na tela. Olha que massa, velho. Massa pra caramba. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Tá, 4x4. 4x4 com bloqueio. Tá. Eu queria mudar o display, cara. Pera aí que eu vou achar. Aprendi a mexer um pouquinho no expediente. Aqui, vamos lá. Ó. Então, aqui trip, né? Aqui informações do carro, tá? Você consegue ter aqui. Aqui é trip. E você tem mais opções dentro da trip mesmo. Aí, aqui é o GPS, tá? Você vai conectar no seu carro. Vai aparecer aqui o GPS. Aqui, informações do rádio. Aqui, o carro, né? A animação e tal. Algum alerta que você possa colocar, né? E aqui, ó. Display. Simo de velocidade. Assistência do condutor. Você pode ativar ou desativar. Aqui no celular. Mexer no display. Bagageira. Alerta de descanso. Som de sinal. Som de operação. Idioma. Unidade. Manutenção. Iniciar. Eu lembro que na outra pageira. Tinha alguns. Tinha uns displays, cara. E tem que ter nessa aqui também, cara. Só não tô conseguindo mexer no display aqui. Porque existia alguns displays diferentes aqui, ó. Não tô conseguindo colocar pra vocês só o display. Mas é isso, turma. Essa é a nova pageira em exclusividade pra vocês. Um absurdo de lenda, cara. Absurdo mesmo. E já tá vendida essa aqui, ó. Sortudo do dono. Aquele abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo do canal. Com exclusividade pra vocês. Transcrição e Legendas por Query